Isso é uma coisa complicada pra você agora... Era um posto abandonado. E tava tudo tranquilo. Só que ele não teve uma gradação, entendeu? De ele virar e falar, olha, não queremos que vocês gravem aqui. Eu só virei pro lado e tinha uma pessoa com uma arma no meio assim, aqui. Sério? Aí você pôs os dois dedos e falou, não. Tá, tá, não. Você normalmente termina as relações ou terminam com você? Termina comigo? Não. Desceu o quadro, terminando o namoro. Tá, tá, é o seguinte. Oi, amor. Tudo bem? Tudo. Eu te chamei aqui hoje pra gente conversar. Pra gente ficar junto, falar, comemorar nossa relação. Tô tão feliz. Ai, preparei cookies. Não é... Isso, eu acho legal você comendo alguma coisa durante o que eu vou falar. Que eu acho que vai te aliviando um pouquinho. Porque você quer me engravidar e sabe que eu tenho que alimentar um bebê. É isso, gente, eu tô bom. É o seguinte, eu acho que tá acontecendo alguma coisa estranha entre a gente. Eu acho que... Sabe o que que é? É o amor. O amor é o sentimento mais estranho que existe. É. E quando a gente se ama, a gente sente esse friozinho aqui. Eu acho melhor a gente terminar antes, que a gente comece a ficar, virar estranhos um pro outro, entendeu? Não, mas a gente só vira estranho se a gente não estiver junto, se a gente ficar convivendo a vida inteira. Mas você não acha que uma amizade, tão grande, pode ser... Você tá dizendo que eu sou a mulher da sua vida. Não, você é a mulher da minha vida, mas infelizmente nem sempre a mulher da minha vida vai ficar comigo, entendeu? O amor não se sustenta só com amor, entendeu? Mas eu também chupo o seu pau. Não é só amor. Tem várias coisas. Mas é que você não chupa tão legal assim. Eu? Mas você grita, você... Mas eu finjo, tatá. Você finge que grita? Como você faz isso? Mas você não finge também? Não, eu te amo muito. Caralho. Você é o amor da minha vida. Eu tô fingindo esse tempo todo. Bom, eu não tô. E sinceramente, eu agora vou entrar num azul profundo. Caralho. Não sei quem é você, mas você fez isso com o João. Dá tua cara agora, querido. Você tem essa preocupação que hoje em dia os artistas têm de lançar músicas que viralizem no TikTok? Não. Ah, então tá. Um beijo. Vai com Deus, meu amor. Eu bago teu táxi. Valeu. Eu acho que eu prefiro apostar no que eu sei fazer e se viralizar. Acho muito legal. Você não tá de fazer musical? Não. Esse é o quadro Lala Glândia. Diga um lugar pra essa cena acontecer. Num barco? Ah, num barco. Legal. Num barco, legal. Me ajuda aqui. Você tá pegando... Mas não é com essa que pega peixe. Ah, desculpa, capital. É pra pegar sereia esse daqui. Foi bom você ter falado sobre isso. Tem muito tempo que eu tenho que te avisar que você parece um peixe. Daqui pra baixo, tipo... Uma sereia, tá, tá. Eu quero ficar com você porque eu adoro peixes e cheiros e sabores do mar. Você quer ficar comigo, já tens o meu coração. Mas tem que saber que sereias tem cheiro de salmão. Ah, o nosso amor é proibido. Os humanos jamais vão deixar um peixe e um carneiro se ficarem juntos. Se a gente voltar, eu posso virar um ouriço do mar pra te espetar. Eu não posso. Volta pra mim. Eu não posso. Tem alguma coisa errada. Eu me transformo quando vejo seu peixe-espada. Meu Deus! Saia, 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 saia. Vá direto pra aquele ubu. Você vem com o seu peixe-espada. Eu já começo a abrir o meu baiaco. Não! 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 Nosso amor não é permitido. Ele é. Não é nem por inteiro. Tá, tá. Eu passo por cima de qualquer cheiro. Eu tenho cheiro de banheiro. Eu gosto de banheiro, tá? Não pode de mim. Mas eu te amo tanto. Que eu vou te deixar ir. Vai pra onde você quiser. Quem sabe numa próxima. Agora eu vou embora com o Zé. Não! 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 Com o Zé, não! Eu vou... Onde está seu irmão nesses momentos maravilhosos?